Olá, boa noite. Estes são os destaques do Redação TV dessa sexta-feira, 5 de maio. Rio Grande do Sul vai receber 33 milhões de reais para diminuir a fila de espera por cirurgias pelo Sistema Único de Saúde. Os preparativos para o dia D de vacinação contra a gripe neste sábado. A feira na capital reúne investidores e representantes de franquias em busca de negócios que geram mais de 80 mil empregos no país. Resistência e falta de informação ainda são entraves para aumentar o número de doadores de órgãos no Estado. E as atrações da agenda cultural para o final de semana. O Rio Grande do Sul vai receber 33 milhões de reais para a redução de filas das cirurgias eletivas pelo SUS. A liberação dos recursos foi anunciada pela Ministra da Saúde, que esteve no Estado por uma série de atividades na capital. Nas agendas que iniciaram na quinta-feira à noite no Palácio Piratini, a Ministra da Saúde, Nízia Trindade Lima, recebeu várias demandas. Do Governador do Estado, o pedido de recomposição do teto financeiro de média e alta complexidade do SUS, que permitiria a habilitação de novos serviços e hospitais. Na recomposição do teto MAC, aqui do Estado, para que nós possamos fazer a habilitação dos novos serviços junto ao Hospital de Santa Maria, Hospital de Guaíba, Hospital de Caxias do Sul, que ficou pronto a obra na semana passada. Então é importante que a gente tenha a habilitação desses hospitais para os recursos do teto da média e alta complexidade nos permitirem fazer essa abertura e expansão de serviços aqui no Estado. Hoje pela manhã, as demandas foram da comunidade, no Fórum das Periferias. O principal pedido foi pela volta de profissionais cubanos ao atendimento no programa Mais Médicos. A gente tem mães que trabalham, que às vezes não tem aquele tempo para poder conseguir chegar lá no posto de saúde, mas se tu tem um número de médicos, tu diminui a fila de atendimento. E outra coisa também, os encaminhamentos para a questão de saúde, como exames, exames de imagem, exames laboratoriais, trazendo esses médicos, eles conseguem entrar dentro dos nossos territórios e dar aquela atenção especial que tem para a periferia, para aqueles que mais necessitam. Primeiro, a ministra reafirmou o anúncio da véspera de enfrentar o problema das filas por atendimento eletivo, ou seja, as cirurgias agendadas no SUS. Nós lançamos também um programa para a redução das filas para as cirurgias eletivas, além de todos os problemas de saúde que vocês falaram, aqui comentaram, a pandemia também teve um impacto muito forte na demora dos exames, dos diagnósticos, vamos trabalhar juntos para também superar isso. O Ministério da Saúde já aportou, no caso do Rio Grande do Sul, o plano já foi aprovado, são 33 milhões destinados a esse programa, que vão se somar, claro, a outras iniciativas. E também reforçou que o edital lançado em abril do programa Mais Médicos prevê 500 vagas para o Rio Grande do Sul. A ministra explicou que a prioridade são os médicos brasileiros, mas já há tratativas que permitiriam a volta de profissionais cubanos. Esse edital é dentro da Lei do Mais Médicos, então a prioridade é para os médicos brasileiros formados no Brasil, é isso que está na Lei do Mais Médicos, mas eu rendo aqui minha homenagem aos médicos cubanos, que vocês têm toda a razão, que foram fundamentais, e estamos discutindo a retomada de uma cooperação com Cuba em várias áreas. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República acompanhou a ministra Nízia. À tarde, Paulo Pimenta participou do lançamento da Frente Parlamentar de Combate às Fake News na Assembleia Legislativa do Estado. Pimenta garantiu que o empenho do governo é pela aprovação do PL, que tramita no Congresso Nacional. Quando nós aprovamos uma legislação no Brasil, em 2014, tem um artigo que diz que as plataformas não têm nenhuma responsabilidade pelo conteúdo veiculado. E esse modelo foi implantado em todo o mundo, e hoje na grande maioria dos países já foi revisto. Então não é possível que aquilo que é crime fora do mundo digital também não seja crime no mundo digital. Acredito que nós vamos avançar. Isso não tem nada a ver com censura, isso não tem nada a ver com violação da liberdade de expressão, mas uma regulação que proteja o país, que proteja as pessoas da impunidade dentro do mundo digital. E ainda falando de saúde, a Organização Mundial da Saúde declarou hoje que o surto do coronavírus deixou de ser uma emergência de saúde pública global, o mais alto nível de alerta da OMS. Com isso, alguns esforços de financiamento e colaboração internacional devem ser encerrados. Mas atenção, a entidade também ressalta que a pandemia da Covid-19 continua, com transmissão sustentada do vírus em vários continentes. E a doença ainda mata uma pessoa a cada três minutos no planeta. Vamos ver então como é que está o avanço da Covid aqui no Estado. São 42.139 óbitos provocados pela doença no Rio Grande do Sul, que já registrou mais de três milhões de casos. Cerca de 2 milhões e 981 mil pacientes já se recuperaram da Covid e outros 7 mil estão em acompanhamento com o vírus ativo. E agora um chamado para esse sábado, porque é dia D de vacinação. A mobilização neste ano é para reforçar o combate à gripe transmitida pelo vírus influenza. Aqui no Estado, a meta é vacinar 90% dos grupos prioritários que incluem crianças, gestantes e idosos. Pelo menos 3 milhões de pessoas estão nesses grupos. E a gente vai saber mais detalhes sobre essa campanha de vacinação com a enfermeira do Departamento de Imunizações do Centro Estadual de Vigilância e Saúde, a Elieze César, que fala conosco agora. Elieze, então eu citei alguns grupos que devem se vacinar, que devem buscar os postos de saúde. Cita para a gente outros que você acha importantes também para as pessoas já se organizarem para amanhã. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Ah, boa noite. Então, amanhã a gente vai ter esse dia D de mobilização. Também está nesses grupos as pessoas que têm comorbidades, os professores, os trabalhadores de saúde. Então, é uma quantidade bastante grande de público-alvo para essa campanha e que a gente precisa, então, que as pessoas vá até o posto de saúde para receber a vacina. A gente acabou de comentar também essa mudança aí no status global da Covid-19. Esse controle, ele ajuda um pouco mais também no combate à influenza? Como é que esses dados para você se cruzam aí com relação ao atendimento e ao controle de tantos vírus? Sobretudo porque agora no estado a gente deve ter temperaturas mais baixas, né? Sim, a gente está sempre analisando, vendo todo o cenário epidemiológico de casos, tanto de Covid quanto de influenza, né? E para falar de influenza, então, a gente tem uma circulação do vírus H1N1 e também da influenza B, que está gerando mais hospitalizações, né? Mais internações. Então, são vírus que estão na vacina, né? Então, a gente precisa que todo mundo faça a vacina antes do inverno chegar, né? Já está esfriando, mas então, este é o momento certo, o momento ideal de todo mundo fazer a vacina, todo mundo que está nos grupos prioritários. Importante esse alerta, né, Elieze? Porque muita gente fica justamente esperando, né? O fluxo diminuir ou esperando chegar àquela temperatura mais baixa, uma nova onda de frio, mas então você alerta que o mais correto é buscar mesmo esse dia D e o quanto antes se vacinar. Exatamente. Para quando o frio chegar, de fato, o inverno, todo mundo já vai estar protegido, né? Então, a gente vai ter uma circulação menor de vírus, né? Se mais pessoas se vacinarem, consequentemente, essas pessoas que são mais vulneráveis, como crianças, gestantes, idosos, né? Tem o maior risco de evoluir para complicações, né? Se pegar uma gripe e também para hospitalizações e também, né, podendo virar óbito. Então, a gente precisa que esses grupos, né, façam a vacina neste momento, porque a gente sabe que é no inverno que aumenta também a superlotação, né, nos hospitais. A gente sabe também que são vários calendários de vacinação. Para quem está com dúvida, né? Se já atualizou, acha que já tomou, não sabe. Qual é a dica, Elieze? É uma dose anual, né? Nesse caso, para combater a influenza. Sim, a vacinação é uma dose anual. Se a pessoa fez o ano passado, ela tem que fazer este ano novamente, tá? É uma dose no ano. Perfeito. A gente convoca todo mundo, né? É convocação mesmo que está nesses grupos, né, prioritários para se vacinar, então, buscar as unidades de saúde. Lembrando também, né, aproveitando, Elieze, que a gente estava comentando também sobre a Covid-19, aqui em Porto Alegre, houve uma ampliação de público. Então, levando em consideração esse dia D de vacinação, amanhã aqui em Porto Alegre, quem for tomar, né, a vacina abivalente, pode já tomar a partir dos 18 anos. Então, essa faixa foi ampliada. Então, aqui em Porto Alegre, é uma oportunidade de se vacinar contra a influenza e também contra a Covid-19. E a gente reforça, então, esse chamamento. E eu agradeço demais a sua entrevista à enfermeira Elieze César, do Departamento de Imunizações do SEVIS. Uma boa noite, um ótimo final de semana. Boa noite, obrigada. E quem for tomar a vacina, que vai ter que levar o guarda-chuva, né, é que a instabilidade, ela não vai dar trégua e deve se estender durante todo o fim de semana no Estado. Vamos conferir na previsão do tempo. Pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer momento em todas as áreas. O sábado e o domingo devem ter precipitações intensas, com poucos períodos de sol entre nuvens. A variação das temperaturas será maior do que a registrada nos últimos dias. Mas o final de semana começa com clima ameno. Oscilação entre 19 e 24 graus em Porto Alegre. Mínima de 15, máxima de 20 em Alegrete. Os termômetros vão dos 21 para os 27 graus em Osório. A Orla do Guaíba, aqui em Porto Alegre, vai receber um centro de eventos para 10 mil pessoas, além de um novo anfiteatro e uma marina pública. A Prefeitura da capital divulgou hoje detalhes do projeto escolhido para transformar o trecho 2 da Orla por meio de parceria público-privada. São 850 metros entre a rótula das Cuias e o Arroio de Lúvio, com um terreno de 134 mil metros quadrados. O projeto também prevê uma esplanada para até 30 mil pessoas no local, além de um farol com mirante, ciclovias, decks e áreas para eventos ao ar livre. O orçamento total é de aproximadamente 400 milhões de reais e a execução deve durar quatro anos. O projeto ainda vai passar por consulta pública e, posteriormente, será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado. Já a publicação da licitação, a assinatura de contrato com a concessionária e o início das obras devem ocorrer em 2024. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, nós vamos falar da dificuldade de encontrar doadores para transplantes de órgãos do Estado. E tem também as atrações da Agenda Cultural para este final de semana. Em Porto Alegre, um dia cinzento, com céu fechado e muita chuva. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura estável, na casa dos 21 graus. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, não conseguindo o apoio. Em Porto Alegre, um dia cinza. Escuta, escuta, Matheus, estou tranquilo. Você está me escutando? De volta com Redação TV para registrar que nesta semana a Central Estadual de Transplantes completou 26 anos de atividades. Desde a sua fundação, mais de 15 mil operações já foram realizadas. Mas um grande desafio para esse trabalho é ainda a resistência de muitas pessoas a doar. Por isso que é tão importante conversar com a família, avisar as pessoas queridas e registrar que a gente deseja doar os órgãos. E nós vamos ampliar essa discussão agora com a médica Maria Lúcia Zanotelli, que é chefe da equipe cirúrgica do grupo de transplante hepático da Santa Casa de Porto Alegre. Hospital pioneiro aqui no estado na realização de transplantes. Doutora, existe um desconhecimento, né? Qual a, na sua avaliação, qual a barreira que ainda faz com que muitas vezes as pessoas não registrem esse desejo de doar ou que mesmo familiares, né? Acabem na hora não optando pela doação de órgãos. Bem-vinda aqui ao Redação TV. Boa noite, Fernanda. Muito obrigada pelo convite. Uma das coisas importantes é que a doação de órgãos, ela requer morte cerebral. E não é fácil se falar sobre o episódio da morte. No entanto, como isto é um fato que nós não temos como brigar, em algum momento todos nós evoluiríamos para o óbito. Saber que a possibilidade de auxiliar uma pessoa com a doação de órgãos talvez até seja um alento para o que nós chamamos, então, da famosa imortalidade. Na medida em que um órgão de uma pessoa que não tem mais condições de aproveitar, de usufruir da sua funcionalidade, passe a servir como um benefício social. Isso é uma doação coletiva e eu acho que é um exercício de cidadania e eu acho que é a maior prova de amor pela vida que um familiar e que a própria pessoa que vai doar, ela se permita a isso. No entanto, a gente tem no Rio Grande do Sul próximo de 40% de recusa, de negativa familiar de doação. Me parece que é muito mais por uma falta de comunicação e de entendimento de coisas burocráticas e, eventualmente, até de tempo, porque há um sofrimento muito grande nesse período de uma expectativa de melhora de um familiar e quando se tem o diagnóstico da morte cerebral, a família já está num estresse, num cansaço e, talvez, num grau de sofrimento que ela quer com uma rapidez em relação à resolução de coisas burocráticas, de velório, enterro, que fazem parte da nossa cultura. É um momento muito tenso, né? E para a doação de órgãos, exatamente. Nós precisamos, assim, de avaliações que requerem um pouco de tempo. E, doutora, como é que é o processo, assim, né? Para quem está nos assistindo e talvez não conheça, né? Como é que é esse processo? A família avisada? O quanto ajuda também já ter esse registro, né? Para as pessoas também se mobilizarem a deixar esse registro de que desejam doar os órgãos? É, mesmo que tenha um registro, a família é que é responsável. Nós não temos uma doação compulsória no Brasil. Então, há que ter uma anuência, uma concordância da família. Evidentemente que há um respeito em relação a essa escolha quando dá conversa ou até mesmo, se a pessoa quiser, deixar registrado, se isso facilita. Mas, legalmente, nós precisamos da autorização da família para que se prossiga na questão da doação de órgãos. O diagnóstico de morte cerebral é feito por uma equipe da terapia intensiva. Foram facilitadas as avaliações em relação a médicos que estejam capacitados. Os exames também hoje são muito bem estabelecidos, sejam eles exames de imagem. E nós temos também avaliações laboratoriais em termos de alguns vírus e de algumas situações de compatibilidade em relação a alguns órgãos, como o RIM, que precisam também ter um painel de compatibilidade. Enfim, são coisas muito bem estabelecidas e mais da ordem técnica, que talvez, no momento, não seja o mais importante de salientar. Mas, que eventualmente, se houver necessidade, a gente pode retomar esse assunto. Com certeza, mas é importante, né, doutora, a gente reforçar essa importância de conversar, falar sobre esse assunto, para que, na hora de ser consultado, que tanto nós, quanto as nossas famílias também saibam aí a importância desse ato também de aceitar, de realizar a doação de órgãos. Eu quero agradecer demais a sua entrevista à doutora Maria Lúcia Zanotelli, que conversou com a gente sobre os transplantes, a importância aí também do ato de doar os órgãos. Muito obrigada, viu, doutora? Uma boa noite e um ótimo final de semana. Eu que agradeço. Boa noite e um ótimo final de semana também. E começou hoje, em Porto Alegre, a Feira da Franquia. O evento segue até domingo e é uma oportunidade para quem deseja investir em um negócio próprio, mas que não quer começar do zero. A partir do apoio de marcas reconhecidas no mercado, o sistema de franquias é um segmento que deve crescer 10% em 2023. Da Serra Gaúcha para outros estados brasileiros, esse é o mais novo objetivo dessa empresa de chocolates de gramado. Com seis lojas próprias, a forma escolhida para a expansão foi a franquia. A gente tem certeza que é o meio mais rápido da empresa expandir. O nosso cliente vai a gramado, procura o chocolate nos estados que eles moram. Então, aí a gente resolveu levar a chocolataria gramado para todos os estados do Brasil. A marca participa da feira de franquias que reúne cerca de 100 opções de negócios para interessados em empreender ou investir. Metade dos estandes são de empresas do Rio Grande do Sul. Um mercado que está em expansão. 5,3% de franquias no Brasil são aqui do estado. Só que no Rio Grande do Sul gera 84 mil empregos diretos. Então, é um segmento super importante para a economia do estado e para o Brasil também. Hoje é muito mais fácil você entrar como empreendedor ou como investidor através de franquias pela garantia que isso te dá, pelo suporte que as franqueadoras te dão. O SEBRAE até mostra isso com um número. Parece que 70% dos negócios próprios quebram antes de cinco anos porque falta padrão, falta procedimento. E o sistema de franquia é exatamente entregar isso para o franqueado. Então, o sistema de logística está pronto, o marketing, relação com o cliente e faz você ter uma velocidade de crescimento e uma velocidade saudável de crescimento. E agora o esporte. A Liga Nacional de Futsal tem dois jogos com clubes gaúchos neste final de semana. Amanhã, sete da noite, o Atlântico defende a liderança da competição enfrentando o Jaraguá em Santa Catarina. O time de Erechim tem 15 pontos depois de vencer seus cinco primeiros compromissos. Os catarinenses fazem uma campanha irregular até agora, com duas vitórias, duas derrotas e um empate. No domingo, tem clássico gaúcho em Venâncio Aires, com a Aço Eva recebendo a invicta ACBF. O time de Carlos Barbosa ocupa o quarto lugar na tabela de classificação a dois pontos do líder Atlântico. Já o time da casa não faz um bom campeonato. perdeu os últimos três confrontos e está em 19º lugar, com apenas quatro pontos. A partida começa às duas da tarde, no ginásio do Parque do Chimarrão. O espetáculo de arte circense, Cairós, está hoje e amanhã, às oito da noite, na Sala Álvaro Moreira. A diversão fica por conta de Zeca Padilha e Dominique Martins, no Centro Municipal de Cultura da Capital. E o final de semana tem muitas atrações musicais. Confira a nossa agenda. Esmalha se apresenta no Bárbaro Cervejas Especiais, nesta sexta-feira, às oito da noite. A compositora e cantora interpreta músicas próprias e sucessos do rock e do pop nacional. A entrada é gratuita. Hoje, o Classical Queen faz show tributo à banda inglesa, uma das melhores da história do rock. Há 18 anos, eles se dedicam ao legado do grupo liderado por Fred Mercury. Os artistas buscam reproduzir com fidelidade os espetáculos do Queen. É logo mais, às nove da noite, no Teatro do Bourbon Country. Os Titãs estão de volta com Arnaldo Antunes e Nando Reis, lembrando a formação original que não se reunia há três décadas. Com os hits acumulados pela banda desde os anos 80, o espetáculo acontece no sábado, às oito da noite. E será na área externa do Centro de Eventos da Fiergs, na Zona Norte. São esperados 20 mil fãs. Para atender o público, foi mobilizada uma linha especial E3 Fiergs Assis Brasil, que deve circular pela região antes e depois do evento. O Kula Jazz se apresenta com nova formação, mas segue fazendo pontes da música instrumental universal com elementos da arte regional do sul do país. A banda é atração no Café Fon Fon, neste sábado, às nove da noite. No domingo, às sete da noite, a Orquestra de Câmara da Ubra tocará suítes no Clube Leopoldino de Venil. No espetáculo, a interpretação de uma obra espanhola, de Isaac Albernis, será acompanhada pela performance de dança da bailarina Daniele Zil. O ingresso é um quilo de alimento não perecível. Também no domingo, mas às nove da noite, tem Baião de Cordel no Espaço Cultural 512. No palco, ritmos da música nordestina, clássicos do forró e sucessos do momento. A gente encerra o Redação TVE de hoje com a Orquestra de Câmara da Ubra, um trecho do espetáculo recheado de participações especiais. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite, um ótimo final de semana e se cuide! A gente encerra o Redação TVE de hoje com a Orquestra de Câmara da Ubra. A gente encerra o Redação TVE de hoje com a Orquestra de Câmara da Ubra. A gente encerra o Redação TVE de hoje com a Orquestra de Câmara da Ubra.